A defesa, a Rascaeta não entendeu, ela virou para o Tibor Galo e figura o seu torcedor direito. Lançamento para o Hulk, a ele o goleirão pintou o gol, o Hulk bateu, ela vai entrando. Caixa! Caixa, 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 caixa! Gol! 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 Gol do barbante no lançamento para ele! Ainda de fora da grande área, ele deu um tapa na bola só, foi um tapa na bola só, por cobertura, o goleirão nem viu onde ela passou, lá no alto e ela caiu no fundo das ornetes do goleirão, ela vai para o fundo do barbante, mas joga! E o passe do Mariano, que lance fantástico do Mariano, 50 jardas, futebol americano, ele meteu o Hulk de frente para o goleiro E o Givanildo de frente para o goleiro, é uma tranquilidade impressionante, ele deu um tapa, ele deu um mico, ele deu um soco na bola Meteu por cima do goleiro do Flamengo, um golaço, um gol de placa, atenção, atenção que o maquinista voltou O trem bala está descarrinhado, o maquinista voltou, Givanildo, Givanildo Vieira de Souza, Hulk, Hulk, Hulk Mexe, mexe, estremece, enlouquece a nação atleticana, galo é galo, galo, urubu é urubu Quebraram a sua asa aí, nada A área volta ainda a favor da equipe, do Atlético, dominado aqui pelo Hulk O Hulk trabalha pela ponta esquerda, passa pelo seu marcador, se manda, vai embora Ainda o Hulk pintou o segundo, cruzou na área para Ademir, faz caixa Galo, 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 Galo ninguém derrubou o super-herói, ele veio naquele naipão, para chegar na grande área, num cruzamento perfeito, milimétrico, espetacular, para explodir a torcida da tiqueira em todo o Brasil, foi no capricho, na grande área, de testa, chegou o Ademirina pernável e meteu para o fundo do barbante, ela foi no ângulo, ela foi no ângulo, o galo chegou, chegou, não pode deixar o look chegar, ele cruzou no capricho e o Ademir foi lá e fez o serviço, é gol do galo, incendeia, explode o Mineirão, bandeiras agitadas, olha o amor que essa torcida tem por você, meu galão querido, é de arrepiar do Mineirão, no segundo gol do galo, é gol do galo de novo, o galo naquele naipão, para fazer 2x0, Ademir, perigoso, muito perigoso, ele sabe que ele caça aquela gosta, ele caça aquela gosta, e Zaneu, é o gigante da pampulha, 2x0, o Corante comendo na Copa do Brasil, Zaneu. É para sair do Mineirão e comprar ingresso de novo, o passe do Hulk na medida, que visão de jogo do super-herói, ele fez o primeiro, agora deu de bandeja, ele garçou para o fumacinho Ademir, que entrou e de cabeça atirou no canto esquerdo do Diego Alves, vai galo, vai galo, canta alto para amar subir, Ademir está gostando de fazer agora o Flamengo, galo 2, Flamengo.